E aí, mano? E aí, rapá? E aí, meu camarada? Tô aqui onde era pra ser o pátio de obras da DP Barros, aqui do Riacho Machado. Estamos aguardando a licitação, a relicitação e o refazimento da obra aqui. Aqui nós temos ocupação, dependentes químicos, ali ó, ali tem uma banquinha e ali fogo. Alguém tacou fogo ali pra queimar fiação pra vender cobre. E lá na frente mais, tá? Evitamos aqui que fizesse ocupação aqui enquanto a obra não sai. O fato é, cadê a nossa obra? Então quando eles falarem em ocupação, quando eles falarem em moradia, quando eles falarem em saúde, educação ou violência, lembre-se apenas de uma coisa. Cadê a obra do Riacho Machado? Pela proteção da fé. Pela força da lei.